E aí pessoal do YouTube seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Android E hoje eu trago aí pra vocês um tutorial de como ter dois aplicativos iguais ou mais em seu dispositivo Deixa eu estar mostrando aqui Eu tenho apenas um app freeze aqui como vocês podem ver Eu vou estar mostrando aí como vocês podem estar tendo mais de um Você vem aqui em selecionar um app instalado Você vai estar selecionando o aplicativo que você deseja Você vai estar vindo aqui em edição rápida Aqui você pode estar alterando aí o nome do aplicativo pra você estar sabendo qual que é esse E aqui no nome do pacote você acrescenta um número Então eu aconselho você colocar o mesmo número ali pra você estar sabendo Então você vem aqui e dá um salvar E você aguarda aí Depois de salvo você vem aqui em instalar Você vai dar um instalar Vamos esperar que ele instalar E vamos dar um concluído Aqui ó, como vocês podem perceber Gerou aqui mais um E um é independente do outro Então você pode estar gerando É mais de um Então vamos colocar aqui o Número 2 E aqui o Número 2 Então vamos salvar Vamos instalar aqui E dá também pra você estar trocando ali A versão A versão Ela não vai estar mudando tanto Deixa eu fazer o terceiro aqui No caso a versão você pode estar aí brincando Você tem uma versão mais atualizada Algo do tipo Vou colocar aqui a 2.5 Vou dar um salvar Como você está vendo aqui Tenho 4 aplicativos Então Por mais que eu abra É Diferentes aplicativos Mas sendo o mesmo Eles vão estar aqui Sem um Ser parte do outro Então quer ver Eu vou estar mostrando Em relação àquela versão Caso esteja querendo aí Dar uma Brincada aí De trocar a versão Você vem aqui Em Aplicativos Pode ver que A versão foi alterada Aqui no 3 Olha só A versão 2.5 E os outros aqui Estão na versão 1.6 Então esse foi o vídeo E um tutorial bem rápido Pra estar mostrando pra vocês aí Como ter Mais de um aplicativo Do mesmo aí No seu dispositivo Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você gostou aí Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Então fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal